A emoção das pessoas que há pouco tempo conhecem, aumentam alguns dias. A emoção das pessoas que eu conheço, que fazem o trabalho aqui, junto com o nosso irmão da mulher, que estava fazendo também o carrinho de Moacir, já nós estávamos quatro anos próximos, as pessoas se emocionando impressionantes, como se cativar, é, eles sabem, como se conseguir para a gente já conhecia. As pessoas, a emoção é impressionante. Então, acho que é caso de fazer a emoção, mas na emoção mesmo, a família, também, nas duas paróquias, em toda a paróquia, acho, católica, até porque eu não sou assim, um católico praticante, respeito às religiões, mas merece uma emoção muito especial na mulher da Moacir, na qual eu consigo a parte. Pelo a parte, vereadora Marília Presidente, eu gostaria que essa função de solidariedade, até destacando o acontecimento, seja bastante evidenciada para a comunidade da Procasmo, que nos pareceu, assim, bastante entristecida, e principalmente porque, me parece que até não tinha aceitado essa transferência dele, e naquele momento, eu acho que nesse momento, a gente tem que destacar o trabalho dele lá, e essa referência que ele teve com a comunidade. Talvez a Câmara pudesse fazer esse resgate nesse momento. Muito obrigado. É verdade, o prefeito estava vacinado na época da comunidade, para que o Viesse para cá, não saísse da Procasmo. Mas como é, umas pessoas, que deixam as pessoas se trabalharem, né, dá incentivo, a coisa acaba crescendo. As coisas muito impostas acabam não acontecendo. E o padre Sérgio é que esse poder se realizar. Queria também fazer um agradecimento à Secretaria de Serviços Públicos, a Maria Dias da Grécia, que me respondeu ao ofício. Uma reclamação da comunidade, próxima ao Giasse, esse mercado Giasse de Campinas, de uma obra ali abandonada, na qual, com um recuo pequeno, apenas de 4 metros, junto de passeio, o estacionamento de buscar se acionava, acabam interrompendo a passagem de passeio até o supermercado, porque acabam ocupando o espaço todo. A empresa, a propriedade do imóvel, foi intimada, imediatamente, pela Prefeitura, que é isso, a função do prefeitura, foi intimada a um prazo para poder realizar uma oportunidade. Obrigado, secretário. A comunidade precisava, urgente, resolver esse problema, nosso secretário de transporte, que hoje é chefe de gabinete, não sei se é chefe de gabinete, mas vai estar auxiliando a barra de iniciativa do prefeito, desculpe falar chefe de gabinete, porque a gente se tomou nessa frente. Inediatamente, acabou fazendo com que a Secretaria de Jogra realizasse uma instituição naquele estacionamento, já que a propriedade era um prazo para realizar, ia demorar, e o secretário de transporte, o Adilson de Souza, que era de junho, que era também colorido, aquela faixa, e o botão de substância, e resolveu o programa. Uma das pequenas, não pequeno, mas tem uma resposta imediata, e a população ali, moradores dos prédios de somente, ao redor do Gias, sabem disso, e sabem que a Prefeitura realizou, o Prefeito Municipal realizou, para o nosso Adilson, que, em uma área, que possa ser particular, não é particular, porque é um passeio, que é público, basta se estalhar essa obra, que não demorasse, para atender a população. Isso que é importante. Secretário, responder ao governador, responder as questões, as anseias da população, sempre está com a volta do nosso Prefeito Municipal. Então, meus parabéns, continue assim. Tenho certeza que isso vai continuar, e a gente vai poder dar boas notícias, boas novas, em nossos municípios. No Conselho de Comparto, quem tem a vaíra, é o governador Santos de Jesus, Dr. Maurinho, obrigado pela parte. É bom ressaltar, que quando nós realizamos aqui, algumas indicações, não quer dizer que o governo não esteja trabalhando, mas isso é uma das atividades, nós vereadores, enquanto vereadores, de poder estar junto, de poder levar as indicações, de poder ver o problema ali, em tempo real, encaminhar, e dar para a indicação, ser lida aqui, ser encaminhada ao governo, e lá prontamente, ele vai ter que responder. Então, esse papel realmente das indicações, dos requerimentos, isso é muito importante, não que nós estejamos reclamando, não que o Executivo esteja fazendo o trabalho. Estamos fazendo. Tem muita coisa, tempo, e sempre vai ter, não é verdade? E esse papel realmente da indicação, esse agradecimento que a Vossa Excelência faz, é oportuno, para que a gente possa realmente cada vez mais, possa ser uma lajota, que a gente esteja incomodando ali, possa ser um pane pílito, possa ser uma placa invertida, vamos dar isso, a gente continuar fazendo, vejo aqui os vereadores trabalhando, como ninguém, vejo aqui a nossa arca, a nossa pauta, repleta as indicações, e tento que continuar assim, porque é convidado dessa forma, com esse espírito, com esse espírito coletivo, que nós vamos realmente ajudar o governo, e atender a nossa municipalidade, a nossa justiça da crença, que é essa a nossa missão. Só o senhor, presidente. É, o senhor tem razão. Primeiro, porque se a gente faz uma crítica, ela é construtiva, faz uma indicação, porque a comunidade, por que a gente pediu uma reivindicação, que isso foi oficializado. Por que que se, por que que se oficializa? O oficializa, para que a gente possa dizer à comunidade, que a gente está trabalhando, e os secretários estão trabalhando, e que o professor está trabalhando. E aí vai ser realizado, vai ter a prova de crença. Eu solicitei. Eu posso pegar o telefone, ligar para o secretário, e pedir arrumar. Coisas que são pequenas, né, de paz, e isso, Laura, um pouquinho maior, a disciplina, um pouquinho mais, um tipo de despesa, né, financeira, precisa oficializar, trabalhar um pouco mais tempo, e tem a resposta, com a comunidade, né, as pessoas que me indicam. Então, se oficializa. as pessoas que convidam a gente aqui, porque eles estão trabalhando, daqui a pouco acham tudo bem, mas está com problema, a gente não está resolvendo, o telefone não pode sair resolvendo. Então, isso é isso. Deixa a figura bem transparente. Entendeu? Não precisa trabalhar antes, né? Não é que ela liga contra o seu povo. É isso mesmo. É o contrário. Então, se elas estão trabalhando, ela falhou a administração, mas ela possa resolver, e deixar a população com a gente, né, que é esse que é o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado.